Oi galera do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a minha irmã Júlia Oi! Se você não é inscrito no canal, se inscreva e quem é novo, seja bem-vindo Hoje nós vamos gravar um vlog que nós estamos indo num espaço, em um buffet que lá, no Jiro Parque que está tendo colônia de férias muito legal e a gente vai fazer comida lá pizza e bolinho, eu acho pizza e cookie não lembro depois eu olho no papel pra vocês e aí, gente, vocês vão acompanhar com a gente e algumas pessoas ou algumas amigas minhas vão estar lá tá bom? Beijos gente, esse barulho é por causa da minha arminha, que a Júlia e a minha irmã estavam brincando cara, que susto vamos junto aproveitando esse momento, eu quero mandar um super beijo pra todas as minhas fãs tá bom? Vamos com vocês mãe, eu quero um eu quero um sister e já estamos a caminho fala oi de novo oi eu tô levando meu fidget spinner e fala oi mãe oi galera do canal da Maria Clara amo você mãe beijo beijo lindo, maravilhoso isso mesmo e aí ai, só tô batendo na minha cara desculpa, não é isso e aí a minha mãe que tá dirigindo que tá levando a gente porque o meu pai já está no trabalho e estamos chegando já então vamos quando eu chegar eu mostro pra vocês bem gente, eu acabei de chegar no Killam Park e agora eu vou entrar lá dentro gente, essa daqui é a Bia a Bia, né ela acompanha meu canal né Bia e eu vou ser Carol Carol a Bia 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 Agora a gente vai brincar. E depois quando a pizza assa, a gente vai fazer os pescoitos. Gente, olha como ficou bem aqui, arruma certinho. Eu dei uma pra ela. Agora nós vamos lanchar. Ela ainda tá de touca. Fala oi, Zé Fon. Ai, gente. Eu sou a tiazinha, gente, que é jovem. Tiazinho. Fala o seu nome. Meu nome é Isabelle. A tiazinha que vocês viram, ela colocou uma música, Playlist, né? Fala oi, Zé Fon. Ela é irmã da Isadora. Fala oi, Zé Fon. Júlia. Ai. Agora nós estamos no pulo a pulo, a gente vai brincar de telefone sem fio. Fala oi, gente. Aê. A Gi já saiu. Para, Lelê Fon. Para, Lelê Fon. Para. Para, Lelê Fon. Ela foi lá, ela saiu. Nós estamos aqui no banheiro porque ela vai esconder lá um chinelo, né? Chinelo? Não vai ser a blusinha? É, a blusinha. Fala, Lelê Fon. Não vai ser a blusinha. Ah, está aqui. Sai! Sai! Vem, vem! Vamos lá. Vamos lá. Vem, vem, nasceu. Vem, vem, nasceu. Está para cá? Tá. Vai. A Mariana achou, gente. Vamos voltar para o banheiro. De novo. A Isadora achou. Voltamos para o banheiro. Gente, todo mundo está aqui querendo sair primeiro. Eu vou sair primeiro. Eu vou sair primeiro. Não, eu ia sair primeiro, você ia sair segundo, você ia sair terceiro e quarto. Se cair no meu celular, sério, vou ficar muito brava. Fica no meu celular mesmo. Ai, gente. Tá quente. Gente, o menino falou onde estava, então não valeu. A Marianinha ganhou de novo. O Uriel ganhou agora e quando eu ganhar, eu vou mostrar porque eu já cansei de correr com o celular. Como ela já ganhou uma vez agora, eu vou responder. Gente, essa daqui é a Gisele. Oiêê. Ela que é a dona aqui do buffet. E esse foi o vídeo. Muito obrigada, Gisele. Obrigada a você, meu bem, por estar aqui. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.